Falou Ruth Falou Ruth Tá piscando a part play E aí moço, tudo suave? Estamos saindo agora aqui do trampo do Ruth Vem aí trocar umas ideias Vem dar uns toques pra mim aí na network que eu entrei agora Na descrição tá aí o O link, certo? Da fullscreen A network que eu tô Com parceria agora aí Que acompanha os nossos ganhos do Youtube Certo? É meio complexo ali o esquema mas Pegando as manhas já era Depois eu vou ver Se eu faço um videozinho aí pra poder Fazer um tutorial pra vocês aí Eu vi que tem bastante gente Clicando no link aí pra se cadastrar Depois eu vou ensinar direitinho Todo mundo aí Que é tudo em inglês mano A parada lá entendeu? Tomar de estar no rolezinho aí Pra colar na Europa aí Talvez amanhã Tomar uma coca Desfriou pra caramba aí mano Moletomzinho aqui Vamos ver se o Rodrigo noventa Cola com a gente amanhã também Pra nós tomar uma coca Trocar umas ideias Aqui a Europa tá meio molhado lá né mano Muito polícia lá mano Os caras embaçando os carros lá Tá ligado? Os carros turbinados lá Tem um radarzinho aqui mano Cinquentinha por hora Olha aqui ó Queria agradecer ao Rudin aí mano Tá dando mó atenção pra mim aí Esse dança da Network Também pela amizade também Humildade total mano Bravos! Pega a Marginal Tietê ali, mas as horas devem estar no trânsito Aqui também tá né mano Aí ele na frente já fica suave Radarzinho aqui, mocha A só mano, é tão chegando em Pira, moça As cara entrou em chacra e ainda parou o gato Vou ficar aqui na direita porque não é o certo Passar os carros pela direita não é o certo Liga a seta, mostra Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais Facebook tem uma film page Instagram Criei um Twitter A galera está cobrando Snapchat Aqui o meu celular está com probleminha O reconhecimento do chip Tem aplicativo que eu instalo Na hora que eu abro o aplicativo Ele fala Seu chip foi removido Zoado Eu vou estar comprando um celular novo Logo mais Vou estar criando o Snap E instalando também outros aplicativos Ainda que o Samsung é embaçado Tem hora que Tem hora que decepciona Tem uns comandos ali Está suave Olha o radarzinho novo Que os caras falaram Que está aqui Ali Nossa, a gente Ela chega até a engasgar Querendo pular Olha o grau de três dedos Agora que está frio Agora que está frio E é isso aí, mano Tamo junto aí Obrigado por acompanhar nosso canal E curtir nossos vídeos Logo mais Vou fazer o especialzinho aí De 100k Certo 100 mil inscritos Vou fazer um negocinho legal aí Não sei se é a senhora Rex Do piloto Alguma coisa do tipo assim Entendeu? Ela está treinando já Para poder Não fazer feio, né? Vamos ver se dá certo Olha o radarzão monstro 50 por hora Outro dia voltando lá Da casa da LN, mano Eu estava nessa via aqui, mano Ah, 160 por hora, velho Aí chegou lá na frente Tinha um comando O policial falou um monte Para mim Você é louco, mano Vê o velocidade que você vê ali Você quer o quê? Três e meia da manhã, amigão Que eu ando às 50 por hora Dá raiva às vezes, mano Sabe por quê, mano? Que a gente fica às vezes, sabe? Igual marionetes na mão do governo Se o governo não colocar 30 por hora Os caras querem que a gente 30 por hora Tipo Tá ligado? Não, velho 50 por hora, amigão 50 por hora é Deus É isso, monstro Já estamos perto de casa aqui já, certo? Vimos rapidão aí Está bastante frio aqui Vamos comer alguma coisa ali agora Chegar para casa Para poder continuar a edição Dos vídeos que eu tenho lá Aproveitar esse tempo aí Que a gente está sem trabalhar Porque o final do mês agora Já estamos trampando, certo? E como prometido Eu vou gravar alguns videozinhos aí Do meu trabalho E é nóis, monstro Tamo junto aí Obrigado por acompanhar o nosso vídeo Deixe o seu like aí Compartilha com seus amigos aí Se puder, certo? Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau